Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão por aí? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, olha quem apareceu aqui, gente, o meu roupão. Quem que me acompanha da época em que eu só usava roupão, gente? Meu Deus, o tanto de comentário que eu recebia na época, nossa, você não tem roupa, só usa roupão. Ai, gente, eu amo roupão. Mas aí, pra não ficar tão injetivo, eu parei de usar um pouco nos vídeos, mas hoje deu uma esfriadinha, resolvi colocar ele aqui pra jogo. Enfim, hoje eu vou compartilhar com vocês um jantar muito, muito simples, com as coisinhas que tem aqui em casa, né? Eu não fiz compra de verdura recentemente, de fruta. Então, esse jantar vai ser com as coisas que sobraram aí no finalzinho do mês, né? Então, vou compartilhar com vocês aí. Esses dias até eu vi no Insta uma postagem que eu achei muito interessante. No começo de mês, o prato bem recheado, né? Com verdura, com legume, que não sei o quê. Aí, no fim do mês, que é um arroz, um feijão e uma carne, né? E aí, é meio que isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. A gente tem que agradecer muito, muito pelo que a gente tem, né? Mas vocês vão ver aí um pouquinho de diferença pro jantar que eu compartilhei no começo do mês e pro jantar de agora, tá bom? Mas, eu espero que vocês gostem desse vídeo aí. Se gostarem, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Bora conferir mais um vídeo aqui no canal. Come on! Tchau! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sempre gosto de temperar a carne de porco com limão, então vou usar aqui o suco de meio limão, como é só dois pedacinhos, né, não precisa exagerar. Aí eu vou colocar um pouquinho de chimichurri. Tchau, tchau. E corante. Agora eu só mexi bem. Agora eu só mexi bem. Só mexi bem. Esse é o momento que eu olho na geladeira. O que que tem que dá pra fazer. Eu tô achando que eu vou fazer uma receitinha que eu vi na internet esses dias, que é de batata, que você cozinha ela e depois você dá meio que uma fritadinha nela na manteiga. Vou fazer pra experimentar. Acho que vai ficar bom. Aí já vou cortar aqui os temperos que a gente vai usar. Cebola. Cebola roxa. Será que eu vou usar cebola roxa? Acho que não. Vou cortar uma cebola grande, porque eu já uso pra arroz, pra feijão. Será que é essa? Acho que... É, acho que eu vou cortar essa gigante essa aqui, que eu já uso no arroz, no feijão e na bisteca. Aí aqui eu tenho pimentão. Essa cenourinha aqui, eu lembro que vocês falaram no último vídeo, me deram umas dicas. Eu vou cortar ela fininha e pôr no arroz, não dá pra jogar fora. E aqui eu tenho alguma coisinha, ó. Sempre quando já tem alguma coisinha aberta, eu deixo em potinho. Tem o restinho de pimentão, então vou usar ele também. Cortei a batata em pedacinho aqui e já coloquei pra cozinhar com um pouquinho de sal. Daqui a pouquinho eu já vou dar uma olhadinha no feijão, pra ver se ele já tá bom. Aí agora eu vou dar uma cortadinha no restante das coisas aqui, no pimentão, na cebola, nessa cenoura. Tá engraçado essa cenoura. E também vou cortar bastante alho, né? Vocês sabem que a minha comida tem muito alho, porque eu amo. Nossa, que delícia. Acabou de começar a cair uma chuvinha, gente. Desliguei aqui o feijão, pra gente ver como que tá. Eu confesso que eu nem lembro a hora que eu coloquei, então eu prefiro ver um pouco antes. Pra ver se não tá cozido demais ou cozido de menos, né? Aí aqui, ó, as batatas já estão quase no ponto. Aí aqui eu terminei de cortar. Cortei a cebola, o pimentão e o restinho que deu, o que deu pra cortar da cenoura. E aí aqui eu coloquei o alho de molho pra gente descascar depois, tá? Eu, Natália, eu gosto dele um pouquinho mais cozido. Acho que vou deixar só mais uns 5 minutinhos. A maioria das pessoas gosta dele assim, né? Eu já gosto dele um pouquinho mais cozido. Deixar só mais uns 5 minutinhos e já tá bom. Vou passar daí ele pra boca de lá. Pra gente fazer o arroz nessa boca aqui. Desliguei ali o feijão de novo. Deu o tempo enquanto eu cortava o alho. Aqui, ó. Já dei uma cortadinha. Agora vamos fazer o arroz. Nem tem segredo, né, gente? Já mostrei pra vocês várias vezes, mas eu sempre uso banha, alho. Hoje eu vou colocar um pouquinho de cebola também. A cenoura. E o arroz. Então aqui na panelinha eu coloquei a cebola e o alho. Aí eu vou colocar o arroz. Eu confesso pra vocês que eu, eu, particularmente não costumo lavar o arroz. Esse arroz que eu uso é o arroz branco. Me contem aqui nos comentários se vocês lavam ou não. Antes quando eu usava o arroz amarelo, né, aquele parbolizado. É parbolizado? Acho que chama, né? Aquele amarelo. Eu lavava. Agora esse arroz branco eu não lavo não. O feijão aqui já deve tá bom. Colocar aqui a cenoura. Água. Tá ótimo. Aqui a batata já terminou de cozinhar, ó. Agora eu vou escorrer ela. Pra gente dar aquela dourada na manteiga. Primeira vez que eu vou fazer, gente. Vamos ver se vai dar certo. Vamos agora pra batata. Vou usar aqui a mesma panelinha que a gente usou. Só passei um arzinha nela. Aí eu vou colocar aqui manteiga. Essa manteiga que eu tenho aqui, gente, é chique. Manteiga de leite. Foi minha mãe que fez. Ó, vou colocar bastante. E a gente vai fritar essa batata na manteiga. Gente, essa manteiga é maravilhosa. Minha mãe que faz, né, quando ela vai fazer requeijão caseiro. Aí eu pego. Ela pega um pouco, eu pego um pouco. Fica uma delícia essa manteiga, gente. Perfeito. Aí eu vou colocar também um pouquinho de alho. Só um pouquinho mesmo pra dar um... Dá um cheirinho. Cheirinho bom. Aí a gente vem aqui com as batatas, ó. Vou deixar elas quietinhas aqui. Pra ela dar uma douradinha. Se eu ficar mexendo, ela vai virar um bruxo, tá? No fogo baixo. Eu acabei cozinhando demais a batata. Ela já tá até quase derretendo, ó. Então se você for fazer, cozinhando um pouquinho menos, tá? Eu deixei passar um pouco do pão. E o arroz terminando de cozinhar. Aí eu acho que eu vou passar o arroz pra boca de lá. Pra gente já começar a temperar o feijão. Pra não ficar muito tarde. A gente ainda tem que fritar a bisteca, né? Agora já são 7h26. Bora lá, que eu já tô com fome. E pro feijão hoje, eu vou cortar um pouquinho de calabresa. Eu vou fazer ela fritinha no feijão. Fica uma delícia. Você pode cozinhar ela no feijão também. Mas eu vou fritar ela e colocar o feijão por cima, tá? Eu vou pegar aqui a metade dessa metade da calabresa. Cortar bem pequenininho. E aí fica de olho nas panelas. Vai mexer na batata. Vem de enquanto. Cozinhar ela demais. Tem que cozinhar do menos. Ah, gente. Eu vou fazer um purê com essa batata aqui mesmo. Cozinhar ela demais. Não ficou boa pra fazer do jeito que eu queria. Então eu vou fazer um purê mesmo. Da próxima eu tento fazer essa batata. Deixar aqui no fogo baixo. Feijão. Já tá cozidinho, ó. Aí aqui o arroz tá quase pronto. Coloquei no foguinho baixo. Aí aqui pra gente temperar o feijão. Coloquei aqui um pouquinho de banha. Aí vamos colocar a calabresa. Cortei um pouquinho aqui. Deixar ela ficar bem fritinha. Aí depois a gente acrescenta o restante dos engredos. Hoje eu vou diferenciar um pouco nesse feijão. Vou colocar aqui a cebola. Pimentão. Feijão com pimentão fica muito bom, tá, gente? Você nunca experimentou e gosta de pimentão. Fica a dica, ó. Vou colocar aqui bastante alho. Eu vou desligar aqui o arroz. Que cheiro dovo! Colocar o sal. Uma colherzinha. E como esse arroz é branco, o branco, né? Vou colocar um pouquinho também. Só um pouquinho de corante. Pra dar uma cor. Agora a gente vem com o feijão. Agora a gente vem com o feijão. Mexe bastante. Se você quiser dar uma amassadinha assim, porque esse é amassadinha aqui que vai dar uma encorpada depois no feijão. Aí eu termino de colocar. Vou já temperar todo esse aqui. Não cozinhei muito mesmo. Agora mexe, bebê. Mexe, experimenta o sal. Colocar mais um pouquinho. Ficou sem. Mais uma colherzinha. E agora é só a gente deixar engrossar. Enquanto isso, vamos fritar a bisteca. Olha esse feijão. E pra gente finalizar essa nossa janta, graças a Deus, a gente tem que agradecer pelo alimento, né gente? Meu Deus. Não tá nada fácil. Hoje não tem verdura. Acabou meu tomate, abobrinha, alface, acabou. Então eu tô fazendo aqui, graças a Deus, o que tem, né? Mas salada hoje não vai ter. Aí pra bisteca eu coloquei aqui um pouquinho de banha. Vou acrescentar aqui, ó. Ah não, mentira, perdão. Eu já ia fazer burrado. Eu vou vir direto com a bisteca. Sempre mexendo feijão. Gente, eu experimentei aqui esse feijão. Tá top demais, hein? De caramba. Aí vou jogar aqui por cima esse alho. Restinho de alho. Aí a gente deixa fritar bem um lado, depois o outro. Aí por último eu acrescento a cebola e o pimentão, porque se eu colocar agora, ele vai queimar, tá? A cebola. Então por isso que eu deixo pra acrescentar no final. E aí enquanto vai fritando, eu já vou aproveitar pra dar uma organizada aqui. Guardar as coisas que eu não vou usar mais, né? Por agora. Já pra ir adiantando, né? Que depois tem louça pra louvar, né? Que depois tem louça pra louça. Graças a Deus, gente. Janta pronta. Ó, chamo só pra vocês. Esse feijão tá sensacional. Meu Deus, tá muito gostoso. Eu peguei uma colherzinha aqui. Tá perfeito. Aí eu deixei bastante tempo, ó, até engrossar. Aí como vocês viram, eu coloquei calabresa, pimentão. Eu cortei meio bruscamente, tá? Mas se você quiser cortar fininho, pode cortar. Mas eu gosto da calabresa maior assim. Aí aqui o purê. Era pra eu fazer aquela batata que eu falei pra vocês, né? Mas eu cozinhei demais ela. Aí eu já só coloquei um pouquinho de leite, amassei aí. Nem ficou bem um purê, tá? Mas pra... Enfim, né? Pra comer aí. Aí aqui a bisteca. Olha que linda. Aí quando ela tá bem fritinha, eu coloco a cebola e o pimentão. Aí eu coloquei um pinguinho de água no final, só pra ela fazer esse molhinho, ó. Tão vendo? Fica muito gostoso, gente. Muito, muito bom mesmo. Então aqui tá... Nossa, eu amo bisteca. Meu Deus. Tô salivando aqui, gente. Aí o arroz branco com cenoura. Bora comer. Graças a Deus. Obrigada, Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, graças a Deus, gente. Que comida maravilhosa. Super simples, né? Como vocês viram. Mas tá muito, muito boa. É... Terminei aqui, ó, de comer. Raspei o osso. E... Como é bom. Senti o gosto das coisas, né? Tava... Tava... Eu... Eu moro sozinha, né? Aí de vez em quando eu me pego pensando assim... Em algumas coisas. Vocês podem perceber que eu não falo de... Da situação que tá o mundo, né? Tipo... Por conta dessa pandemia e tal. Eu evito, porque assim... É uma coisa que todo mundo já sabe. Como que tá a situação, né? Tá muito, muito feia a coisa, gente. Parece que cada vez piora, né? Em vez de melhorar, parece que vai piorando. E... A gente tem muito o que agradecer a Deus pela saúde. Pra gente ter o alimento. Por sentir o alimento. Tantas pessoas que ficaram doentes. Tantas pessoas que morreram por conta disso, né? No jornal. Em tudo a gente só vê notícia disso. E por isso que eu evito até falar. Porque a gente tá tão saturado disso tudo, né? De notícia ruim e tal. Mas... Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca... Eu nunca fiz o exame. Mas também nunca senti nenhum sintoma. Óbvio que de vez em quando a gente fica com medo, né? Ai, meu Deus. Será que isso é falta de ar? Será que isso é alguma coisa? Mas às vezes é até coisa da nossa cabeça. Eu nunca fiz o exame. Confesso pra vocês. Mas... Graças a Deus. Eu nunca senti nada também. Nem da minha família. Da minha família, que eu sei até agora que pegou, foi o irmão da minha mãe. E... Alguns parentes lá de Santa Catarina. Florianópolis. E... Assim, a gente tem que pedir sempre proteção. Como vocês sabem, a gente sempre reza, né? Eu e a minha família no fim de semana. Eles lá todos os dias rezam juntos. Quando eu tô lá, a gente reza junto. Eu rezo sozinha aqui, né? Mas a gente sempre, sempre pede proteção. E graças a Deus, Deus sempre protegeu a gente. Então, por isso que é importante a gente pedir, né? Proteção. E também agradecer por tudo que a gente tem. Por todas as conquistas. Por... Por mais simples que seja, né? Vocês sabem que eu sou sempre muito grata por tudo. Qualquer coisinha, assim, eu sou muito grata. E... É isso, gente. Por isso que eu evito falar dessas coisas, assim. Porque... É um assunto muito delicado, né? Tanta gente que já perdeu parente por conta disso. E... Como eu disse... É o que mais se fala por aí. É dessa pandemia. Então, aqui nos meus vídeos, eu tento trazer, assim, o lado bom. Sabe? A paz. A vontade de fazer uma comidinha. De fazer alguma coisinha, assim. Por isso que eu evito falar sobre isso, tá? Mas eu acho que é isso, ó. Acho que ia ter emocionada. Mas, enfim. É... Eu vou fazer um suco. Eu acho, na verdade... Eu acho que primeiro eu vou lavar essa louça aqui. Né? Antes que acumule mais. E daí eu vou fazer o suco daquele abacaxi que eu mostrei pra vocês. É... Porque ele já tá... Quase passando do ponto, ó. Ele já tá até escurinho. Mas dá pra usar ainda. Dá pra usar. Mas primeiro eu vou lavar aquela louça ali. Organizar. Pra depois ficar só pro... Pra lavar o liquidificador. Aí eu já vou desvazer as panelas também. Já colocar em marmitinha pra eu lavar. E é isso. Bora lá, né? Não vou mostrar o... Ai! 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 Tô ficando velha. É... Não vou mostrar. Eu organizando e tudo certinho aqui. Só vou mostrar o antes e depois pra não ficar... Muito longo o vídeo, né? E muito enjoativo. Mas eu vou mostrar pra vocês como tá agora. Aí o suco eu vou mostrar pra vocês, né? E aí depois eu mostro depois, ó. Vou colocar isso aqui nas marmitinhas. Já lavar. Passar uma água quente pra... Ui! Tô solucendo. Pra facilitar. Deixar tudo nos trinques aqui. Deus quiser. Bora lá. Olha, gente. Graças a Deus terminei. Agora já são 9h40 da noite. Esvaziei todas as panelas. Já lavei. Nossa, demorou, hein? Misericórdia. Mas já limpei a pia. Limpei o fogão também. E aí eu ia fazer o suco. Mas eu tô sem coragem. E também não tô com vontade de tomar agora. Vou deixar pra eu... É... Tomar no suco... Tomar no almoço de amanhã. Tá bom? Então a cozinha ficou assim. Só a mesa que eu nem limpei. Daqui a pouco eu só vou passar um paninho também. Só aqui onde eu sujei na hora que eu tava fazendo comida. Mas de resto... Tá tudo tranquilo. Eu tô querendo ver na internet, gente. Depois eu vou até dar uma olhadinha. Que eu tô querendo mudar esse cantinho aqui. Que eu não tô gostando muito, né? Tô querendo comprar um lixo. Bem bonitinho. Vocês me indicaram pra ser um lixo com tampa, né? E aí eu quero comprar uma caixinha. Pra eu colocar esses sacos de lixo. Porque esse cestinho ali, ele fica aparecendo tudo, né? Todas as sacolas. Então eu vou dar uma olhadinha depois nessas duas coisas pela internet. Pra ver se fica mais bonitinho, né? Porque assim... Não gostei muito. Mas aí quando eu comprar eu compartilho com vocês. Por enquanto tá assim mesmo, tá? E é isso, gente. Graças a Deus. Missão do dia concluída com sucesso. Aí eu fiz as marmitinhas, né? Como eu falei pra vocês. Rendeu três marmitas. De arroz, feijão e purê. Aí sobrou bastante. Bastante feijão. Como vocês viram, eu cozinhei bastante, né? E já temperei tudo. Aí eu guardei num potinho bem lacradinho. Embaixo ali na geladeira. Pra eu ir comendo. E aí só a carne. Como vocês viram também, sobrou só um pedaço. Então eu vou ter que descongelar alguma carne pra eu fazer daqui dois dias, né? Mas por enquanto eu vou comer naquela dali que ficou. Aí agora eu vou pro computador. Eu vou editar algumas coisinhas, né? O vídeo de amanhã porque meu irmão não vai conseguir editar. Porque eu terminei o vídeo agora há pouco. De gravar. Aí não ia dar tempo de eu passar pro programa lá. E ela baixar. E atrasar. Então eu mesma vou editar esse vídeo. E olha só quem tá aqui ainda. Meus recebidos, olha. Pois eu vou guardar eles. Esse vídeo que eu tô gravando do jantar. É o mesmo dia que eu ganhei esses presentes maravilhosos da Multilaser. Então eles estão aqui pra eu guardar depois. Ai meu Deus do céu. É surreal isso pra mim. Meu Deus do céu. Eu olho e fico chocada. Mas é isso. Eu já acho que eu já vou dar uma olhadinha nas lixeiras e nos negocinhos ali. Já vou compartilhar com vocês nesse vídeo também, tá? Só vou dar uma olhadinha pra eu ter uma noção de preço e de estilo que eu quero. Tô aqui dando uma olhadinha nas lixeiras. E eu amei esse modelo aqui, ó gente. Que ela é branquinha com a tampa rosé gold. Aqui no site da Americana está por R$41,23. E não significa eu vá comprar agora, né? Mas eu amei esse modelinho aqui. Só que amanhã eu vou medir. Porque ela é tipo 25 centímetros. É menor que uma régua. Eu acho que não daria muito certo ali na cozinha. Mas amanhã eu vejo isso certinho. Mas eu amei esse modelinho. Modelinho bem bonito. Aí eu pensei em colocar uma caixa... Aquelas caixinhas que eu tenho aqui em casa. Que é de papelão rígido, sabe? Que eu tenho lá no meu armário, na lavanderia. Pra pôr o saquinho de lixo pra ficar escondido. Porque tem tampo, sabe? Mas eu vou ver certinho. E depois eu compartilho com vocês se eu comprar. Tá? Mas eu amei esse modelinho. Pena que eu acho que é muito pequenininho, né? E a gente não sabe quando as coisas aqui vão abrir, né? Porque ainda tá em lockdown. Mas tem uma loja que eu gosto muito. Que eu compartilhei com vocês aqui no canal também. Que é aquela Mirai distribuidora que fica perto da rodoviária. Lá tem de tudo, tudo, tudo. Daí qualquer coisa quando abrir eu vou tentar ir lá rapidinho. Dar uma olhadinha nos lixos. Porque eu tô querendo muito trocar ali, gente. Tá me dando uma agonia. Porque a cozinha tá toda fofinha, né? Aí aquela parte lá tá meio... Me incomodando. Mas... Mais pra frente um pouquinho eu dou uma... Uma olhadinha nisso, né? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, gente. Agora já são 11 horas da noite. Vou começar a editar o vídeo agora. E se vocês tiverem gostado aí, por favor, clica no gostei. Se inscreve no canal. Comenta que é muito importante os comentários de vocês também, tá? Eu sempre tô lendo. Às vezes eu demoro um pouco pra ver. Mas eu sempre tô vendo tudinho. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal. Come on! Opa! Falei até o próximo vídeo aqui no canal. Come on! Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Tô dormindo já, gente. Acho que eu sono. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.